Você conhece a EasyTree? A EasyTree é uma ferramenta de triagem que ajuda a sua equipe ser mais eficiente. Por meio da inteligência artificial, ela é capaz de agilizar e otimizar os atendimentos, facilitar e eliminar tarefas que levariam muitas vezes horas e horas. Agendamentos e confirmações de consultas a qualquer hora do dia, aumentando a capacidade de atendimento e melhorando a experiência do paciente com atendimento ágil e personalizado. Torne sua operação mais eficiente. Conheça a EasyTree, reduz os custos do seu negócio e tenha atendimento 24 horas. EasyTree. By human, for human.